Hoje uma grande notícia para a cidade, para a saúde da cidade de Santos. Nós estamos recebendo 200 mil máscaras, uma doação do Grupo Amil, que realmente já é um grande parceiro da cidade. E agora recebemos mais essa grande notícia, essa doação que já está conosco e que vai ser remetida aos nossos profissionais de saúde, que vão continuar cuidando dos santistas com todo carinho, atenção e técnica que todos têm já no atendimento ao Covid-19. Profundo agradecimento pela doação importante e expressiva ao Grupo Amil, em nome da Prefeitura de Santos e em nome dos profissionais da saúde de Santos. Tenho a certeza que todas essas máscaras serão muito bem utilizadas pelo time da saúde de Santos. É um momento de juntar, unir forças, né? A gente às vezes, a saúde tem muito isso, parece que são sistemas muito separados, sistema público, sistema privado. E acho que a pandemia trouxe essa lição, buscarmos soluções criativas de colaboração mútua. E foi o que aconteceu aqui em Santos. E Santos nos surpreendeu pela agilidade do município. Eles foram muito ativos, sempre buscaram a parceria, buscavam formas de agilizar a construção dessa parceria. E aí, quando surgiu um saldo de máscaras, logo me lembrei de Santos. Falei, bem, lá funcionou tão bem e não foi diferente. Em questão de dois, três dias, toda a parte de documentação estava pronta e as máscaras estão sendo entregues. E o EPI, além de uma obrigação legal, é um cuidado que você tem com quem cuida. Então, acho que esse é um dos valores que a gente tenta adotar na organização, que eu sei que é comum para quem trabalha com saúde. Você não pode esquecer nunca de cuidar de quem cuida, que são eles que fazem a diferença na frente. Tchau. Tchau.